e fala pessoal em casa com a gi aqui hoje vou mostrar para vocês aqui um acessório que é um depilador de sobrancelhas é um depilador delineador tá então aqui tá a caixinha dele vou tirar aqui para vocês verem ele é uma caneta aqui ele é assim essa parte de baixo ele é removido para gente poder colocar a pilha é uma pilha paleto tá então vou fechar aqui e vou ligar ele tem uma luzinha também aqui ó vou ligar vou desligar aqui a luz para vocês verem a luz que acende vou apagar vou ligar tá vendo tem essa luz então vou desligar essa parte aqui da frente redondinha você vai passar em todo o redor da sobrancelha né que é onde vai fazer a depilação ali dos pelos dos pelos que ficam excedentes e vai delineando mesmo igual uma caneta tá então ele vem assim ó e vem aqui também um pincelzinho que é para você poder fazer a limpeza remoção dos pelos que ficam aqui na parte da frente tá então ele vem assim aqui vem o manual manual dele ele vem manual em inglês tá eu comprei ele na shopping tá uma das lojas lá da shopping então aqui tem também as instruções tá vendo aqui ó você vai fazendo o contorno ao redor da sobrancelha eu gostei muito porque ele é muito prático tá ele acaba sendo útil porque a gente deixa de utilizar ali a pinça né para quem tem os pelos mais mais finos e pouco pelo e faz a remoção dos pelos aí com eficiência então eu gostei tá eu indico este acessório aqui para depilação da sobrancelha que ele é bem prático tá então se vocês gostarem aí compartilhe comenta se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima